Um time que nunca mais perdeu, que é o Internacional. Chegou ontem a uma sequência de 13 partidas sem saber o que é derrota. 9 vitórias e 4 empates. Recebeu o Criciúma e não perdoou, Conrado. Aliás, dois golaços, hein? Dois golaços, né? Foi um primeiro tempo até mais difícil, né? Tava meio travado, teve essa bola aí do Alan Patrick, né? Depois de uma roubada de bola que o Borré não faz o gol. O Gustavo vai bem, né? Mais uma vez, é bom goleiro o Gustavo do Criciúma. Mas aí, na bola parada, o Alan Patrick decidiu, né? Tinha mais de um ano, né? Falaram na transmissão e o próprio Alan Patrick tinha feito o gol de falta e faz um golaço. Aí, no segundo tempo, depois da expulsão do Viseu, aos poucos foi criando até o golaço do Wesley, né? Mas a gente tá vendo que não foi o primeiro tempo de tanta criação, assim, do Internacional, que faz parte também, não vai... Todo jogo vai criar um monte, né? E outra coisa, o Criciúma é arrumadinho. Sim. O time muito arrumado. O jogo tá dificultando. E, realmente, foram dois golaços, né? A gente já tá brincando aí no troca, eu tava participando, qual foi o gol mais bonito, né? O pessoal da transmissão perguntou. Eu fiquei com o do Wesley, mas a batida do Alan Patrick foi linda. E ele que sofre a falta também, é bom dizer isso. Vai perder o Wesley pro jogo contra o Fluminense, né? Ah, que tá jogando bem, né? Ótimo, outra ótima aposta. Assim, acertou muito o time do Roger, né? É um ótimo trabalho. Assim, gera uma expectativa muito grande pro próximo ano, né? Esse ano já tá bem, tá aí o golaço dele. Que é o Décio batendo da direita, né? Que não é o habitual, mas ele consegue fazer bem a curva. O Gustavo encosta, né? Mas não consegue pegar. Assim, é expectativa pro 2025 do Inter. Eu já tô pensando nisso. É muito bom, né? Termina bem, vai conseguir fazer uma janela. Melhorar ainda mais o que tá sendo feito. Aí a expulsão do Viseu, que atinge o Rogério. Vai tentar o chute, ó. Muito em cheio, né? Ai, nossa! Foi muito em cheio. Na hora... Não tenho que reclamar. É, porque não houve a intenção, não houve a intenção. Mas não é a intenção que você vai discutir. É, e ele sabe que ele tá ali dentro da pequena área, levanta a bola, alguém vai chegar, né? Ele deveria ter essa noção. Mais uma boa defesa do Gustavo. O chute do Tabata. Cara, pra um time que vive num estado que passou o que passou, eu já achava muito que o Inter ou o Grêmio conseguissem ser competitivos no ano. E o Inter fez mais do que isso, né? Ele se torna um protagonista do campeonato nessa reta final. E aí o gol antológico do Wesley, né? Que golaço, cara! Lindo gol. Nossa Senhora! Ganha do Hermes aí. E aí dá até um pouquinho de sorte, né? Se a bola bate, rebate e volta, mesmo assim... Olha isso, cara. Mais um corte e essa batida, né, Roger? Não é o habitual, a chapada desse jeito, né? Lá na bochecha. Ele é um jogador mais confiante. É um dos principais jogadores do Internacional. A partir da chegada do Roger, então, ele subiu muito, assim como o Thiago Maia. O Alan Patrick, que é o cérebro dessa equipe. A transformação que o Internacional passou, a partir da entrada do Roger, com a valorização de alguns jogadores. O Thiago Maia é outro. O Roger desburocratizou o futebol do Thiago Maia. O Thiago Maia é um jogador que volta e meia hoje, você o vê dentro da área da equipe adversária no Internacional. Agora, o Wesley, ele parece outro ser humano, parece outra pessoa em relação ao jogador do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, é. No Cruzeiro, ele era marcado por titubear, por não ter confiança, por chegar na cara do goleiro e isolar bolas. Ele é um jogador hesitante o tempo todo. Perder gols importantes, como os que ele perdeu contra o Palmeiras, que o jogador do Cruzeiro não esquece. No próprio Palmeiras, ele não jogou metade. E mostra os lances dele com o Internacional, a gente inclusive preparou uma edição sobre isso, parece um outro ser humano, Roger. Eu conversei com ele sobre isso também, né? O que fez ele, essa mudança emocional, psicológica dele, né? Um cara muito mais confiante hoje, com a camisa do Internacional. Ele falou que o apoio da família foi muito importante para isso e era também uma das últimas oportunidades, né? Porque ele sai do Cruzeiro muito embaixo. Já sai do Palmeiras embaixo do Cruzeiro, é. E aí você tem uma oportunidade num clube gigante como o Internacional. Se ele não vai bem, obviamente, esse quarto time já não seria desse mesmo tamanho. É Palmeiras, Cruzeiro, Internacional, tudo no mesmo nível, na mesma prateleira. Se ele não vai bem, ele ia cair certamente em prateleira. Então ele está dando uma resposta muito positiva. É um dos grandes nomes do campeonato, Wesley. Fazendo um grande campeonato. E a gente preparou um material justamente sobre essa metamorfose. o Wesley do Cruzeiro e o Wesley do Internacional. Seria a mesma pessoa? Tire suas conclusões. Chega na linha de fundo, tenta tocar para o meio da área. A bola bate no Wesley e sai. Na pequena área, o gol vazio. A bola bateu nele e saiu. O Cruzeiro chega com o William. Jogou na área, o Wesley tenta bater. Bate todo esquisito e a bola vai longe do gol. E aí o pé atrapalhou o outro. O pé do chute. Tem que rolar ali uma conversa do pé direito com o pé esquerdo do Wesley. Segunda vez que eles não se entendem ali. É a segunda vez que atrapalha, né? Wesley na área, bateu no chão. E bateu para fora. O sedor do Cruzeiro já está sem paciência com o Wesley, né? E o John. Olha o John. Wesley, Wesley, Wesley. Wesley tirou o boleiro. Perdeu! Não sei o que foi pior. A falha do John. Ou o gol perdido pelo Wesley. Que lindo! Passou pelo Hermes. Wesley carregou mais um drible para fazer um golaço! Golaço! Gol! Wesley está na ponta contra o Varela. Vai encarar. Balançou. Traz para a linha de fundo. Perto da caiota. Cruzou. Segunda trava. Olha o gol na trave! E vem o Wesley na descida. Olha a chance. Ele puxa o passe. Perna esquerda. Batida! Gol! Wesley invadiu a área. Gol! Gol! No talento, na habilidade. Wesley! É. E assim, era um jogador bem promissor no Palmeiras, né? Eu, na época, achei acertado a posse do Cruzeiro, assim. E não entendia nada quando eu via ele com a camisa celeste. Mas já chamava a atenção o fato do Palmeiras não ter feito muito esforço para ficar. Nenhum palmeirense ficou triste. Ele já vinha mal também. Talvez a ida para o Cruzeiro fosse aquela coisa de, olha, agora vai acontecer. Não aconteceu. É, quando você tem Dudu, Estevam chegando, Rony. Você abre mão de Verón, você abre mão do Wesley. O Cruzeiro que ele jogou foi um Cruzeiro ainda na Série B, né? Aí, agora, ele está no Internacional Série A. Não, mas ele jogou Série A também no Cruzeiro. O ano passado, ele jogou a Série A também no Cruzeiro. Ele subiu e jogou a Série A. E não foi dado, não. Foi comprado. Foi comprado. Foi uma grande contratação da equipe do Cruzeiro. E aí, agora, no Internacional, finalmente, mas eu atribuo, assim como eu falei, da questão que envolve o Thiago Maia, da desburocratização do futebol do Thiago Maia, eu atribuo essa subida de produção também. Ele já vinha bem antes também. Já vinha bem antes. Mas eu acho que ele aprimora. Ele vem bem. É claro, o time jogando melhor fica bem, mas ele estava bem. Tanto que ele ficou até no banco duas vezes com o Roja. Ele passa por uma lesão e depois, porque tem, acho que é o Guilherme ou o Gustavo, né? Dois moleques. Não é Guilherme ou o Gustavo? O Gustavo Prado, que geralmente joga. O outro, que é de 17 anos, fugiu. O Gabriel. Gabriel. O Gabriel joga muito. Tinham ganhado espaço com a lesão dele. Mas aí ele retoma, volta e aí toma conta de novo. A manchete nunca mais perdeu é por causa de uma sequência. Que tira o Inter de uma equipe encostada no Z4 para uma equipe que hoje vai jogar Libertadores nessa configuração de Campeonato Brasileiro. Então são 13 jogos sem derrota. Tem a vitória sobre o Cruzeiro, o empate com o Cruzeiro na sequência. Vitória sobre o Juventude em Caxias. Vitória sobre o Fortaleza, 3x0 no Cuiabá. Derrotou o São Paulo, 3x1 fora de casa. Empatou com o Bragantino. Derrotou o Vitória. Empatou com o Corinthians na Neuquímica Arena. Derrotou o Grêmio no Beira Rio. Derrotou o Galo, fora de casa. Empatou com o Flamengo em casa. E agora derrota o Criciúma. A gente vai ouvir agora o Roger falando sobre essa sequência. E depois debater sobre gol de falta. Porque o gol do Alan Patrick nos fez fazer um top 10 de gols de falta no Campeonato Brasileiro. Mas antes, vamos ouvir o Roger. Achamos. E o jogo parece que ele se torna mais lento em alguns momentos. Mas é pela necessidade que a equipe tem de rodar a bola para procurar os poucos espaços que acontecem. E a gente salientou na palestra que hoje talvez fosse o jogo para justamente a gente decidir ou abrir o caminho para a vitória com o de bola parada. Porque com a bola rolando a gente sabia que ia encontrar poucos espaços. E de fato a gente conseguiu abrir um belo gol de falta em uma jogada de maestria do Alan. A gente não espera fazer todos os jogos com a mesma característica. Porque os adversários te propõem, te impõem dificuldades diferentes. Eu acho que a gente fez um grande jogo sim. Com outra característica em função da dificuldade imposta pelo adversário. Esses jogos de invencibilidade, na verdade, tem sido... Tem acontecido, né? Porque a gente está com uma estrutura bem sólida. Os jogadores sabem o que precisam fazer dentro de campo. E a qualidade está decidindo a nosso favor. O Internacional lidera o segundo turno. A rodada ainda não terminou, mas ninguém vai passar o Internacional. Ele tem mais pontos que o próprio Botafogo. Palmeiras é o quarto colocado. Fortaleza é o terceiro. O Grêmio é o quinto. E o Vitória faz uma grande campanha no retorno. É o sexto, à frente do São Paulo. Fluminense em recuperação, o oitavo. Corinthians, idem, é o nono. Flamengo, que joga hoje, é o décimo. Mas o Internacional é o melhor time do retorno. É curioso que entre os rebaixados ali, os quatro últimos, não tem... Está lá o Atlético-Braniense, que reconhecido pelo seu próprio presidente, já caiu. Cuiabá, tem o Atlético-Braniense e está o... É justamente o Z4. Não, o Juventude está. Sai o Bragantino e entra o Juventude. Isso aí. Isso aí. O Bragantino é o sexto no Campeonato Brasileiro e pouca coisa muda. Acho que o segundo turno explica muito do Z4, né? E da reação de alguns times que conseguiram se safar de lá. Roger, foram 17 gols de falta no Campeonato Brasileiro. Opa, me surpreende positivamente. Também. A gente analisou os 17 gols e a ideia era fazer um top 5, assim, os 5 gols de falta mais bonitos. Tinha tanto gol bonito de falta que a gente decidiu fazer um top 10. Descartamos 7 e ficamos com 10 gols bonitos de falta no Campeonato Brasileiro. Conseguiram. Vamos a eles. Vamos a eles. A gente vai em ordem cronológica, tá? Na primeira rodada, Dela Cruz. Contra o Atlético Goianiense. Vocês podem eleger depois o que vocês mais gostaram. Foi lindo. O goleiro nem mexe. A bola sobe e cai lá na gaveta. Na terceira rodada, Savarino. Botafogo 5, Juventude 1. Bate no travessão, fica mais bonito. Já ganha os pontos. Na quarta rodada, Gustavo Scarpa. Cuiabá 0, Galo 3. Abaixo? Ou foi por fora? Abaixo da barreira. Alá Ronaldinho. Hulk, com tirambaço na sétima rodada, no empate contra o Bahia, 1x1. Pancada, mas o Marcos Felipe podia ter ido melhor. Trauco, em Atlético Goianiense, 1x1, Criciúma, 2x1. Era o jogador de linha. É, o Luiz Fernando, jogador de linha, tava no gol. Mas não sei se um goleiro profissional pegaria também, hein? O laço também. Esforza de longe, Vasco 2x, Corinthians 0x, décima sexta rodada. Baita gol também, hein? Achou um Juninho Pernambucano com a camisa do Vasco. Clayson, Cuiabá 2, Criciúma 1. Rafael Veiga, em Palmeiras 5, Criciúma 0. No canto do goleiro. Adivinhar? É, não dá. Memphis, na vitória de 5x2, esse era o terceiro gol do Corinthians. Tava 2x2 a partida, ele desempatou com esse golaço. Trigésima rodada. E fechando com quem nos inspirou, o Alan Patrick, com o gol de ontem. Não precisa escolher o preferido, não. Só pra dizer que tem gol pra tudo que é gosto de falta. É, que finalmente eles estão voltando, né? Estão voltando os gols de falta. 17 gols de falta em todo o campeonato. Eu tenho uma teoria. Você tem um preferido desses 10? Ah, eu acho que ficaria com o do Savarino. Quando bate na travessão e entra, eu acho que fica bonito. Mas são vários golaços. Eu tenho a teoria que os goleiros melhoraram muito. Não são só os batedores. Os goleiros melhoraram muito. Estão mais altos, na média. Isso é estatística, né? Bem mais altos, mais bem preparados. Pra fazer um gol hoje, tem que bater mais forte e mais no ângulo. Então, eu acho que o cara tenta mais e erra mais. Não é só isso, tá? Eu sei que, né, grandes batedores, a gente não tem aqueles grandes craques. Mas eu acho que, na média, os goleiros melhoraram muito. Eu acho que isso contribui também pra diminuição de gols de falta. Só sei que eu adoro ver gols de falta. Você tem alguma tese para a diminuição dos gols de falta? Eu concordo com o Conrado que isso é uma diferença. E a falta de treinamentos. Eu acho que essa contribui muito. Quanto mais exaustivamente, né? Porque isso é repetição, falta repetição. Quanto mais você repete, mais você pega o jeito. E hoje em dia isso não é mais permitido, essa repetição de batida de bola. Porque realmente você causa um desgaste, principalmente no músculo do adutor, né? Então, você não consegue chegar à perfeição, né? Chegar não vai chegar nunca, mas perto dela é só com treinamento, só com repetição. Não tem mais esse tipo de treinamento. Você via, como repórter, o dia terminava no estádio da Gávea, o Zico chamava o terceiro, o quarto goleiro, e o Roger pegou isso, aquela barreirinha de... Mas não só o Zico, todos. Marcelinho, Neto. Todos eles. Eu fazia isso. Lávava pelo menos 20 faltas por dia. Rogério Senne. A noitecia e o cara ficava lá, só pra fazer um paralelo. Rogério Senne. Era como o Oscar treinando lance livre no basquete. No entanto, hoje, me parece que há uma série de restrições físicas. Isso. Do tipo, não, vai desgastar. Aí, tem o aumento da estatura dos goleiros? Tem, mas também tem a ausência de treinamento pra você sobressair nisso. A gente vai pra intervalo. No próximo bloco, a Liga dos Campeões. Real Madrid tomou um 3x1 do Milan ontem. E acho que só o Vini se salvou no jogo. A gente vai debater a situação do Real e da Liga dos Campeões como um todo. E eu vou pra intervalo convidando vocês para o craque da voz, o Real Madrid.